Esse Amor Eu não tenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que eu tento falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar tua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que eu tento falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar seu nome Quero gritar seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar tua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo 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 Eu queria dizer que te amo